Todas as flores, segundo capítulo. Maíra veio morar com a mãe sem saber que foi usada para salvar a vida da irmã. Entendi. Ela doou medula pra você, por isso que ela tá aqui, óbvio. Ela e Rafael se conheceram e se apaixonaram. Você entendeu como ninguém me aperfume. Mas o noivo de Vanessa vai ter uma surpresa. Não sabe, né? Não sei o quê. O Maíra é filha da Zoé. Hoje, depois de Terra e Paixão, segundo capítulo de Todas as Flores.